Oi Ciro, boa noite pra você, boa noite a todos. A gente tá aqui ao lado da dona Maria da Conceição. Ela é mãe da Maria Gabriela da Silva, que tinha 17 anos. Infelizmente, a gente fala no passado, porque essa adolescente, ela foi socorrida juntamente com os três irmãos e com a mãe. Todos levados para a unidade de pronto atendimento da Lagoa Encantada, a UPA mais próxima do Jardim Monte Verde, bairro onde essa tragédia aconteceu aqui em Jaboatão dos Guararapes. Perceba que a dona Maria da Conceição, ela tá com a perna imobilizada, os pés também foram feridos. E ela, lógico, inconsolável, aqui sendo amparada pela irmã, tá sem casa. E a gente vai tentar saber dela o que é que aconteceu, o que é que a senhora ainda lembra ter percebido no momento do desmoronamento, dona Conceição. A gente deseja uma boa noite por educação. Na hora do almoço, meu esposo ligou pra mim, aí disse, viva, sai dentro de casa, porque essa barreira não cair. Porque aqui na vasa já caiu uma. Aí quando eu entrei de casa, que disse a ela que a gente ia sair, ela foi lá na área de serviço, aí quando a gente foi saindo pra poder vir pular de fora, aí a barreira deslizou, aí pegou logo ela. O menino jogou na parede, ficou imprensado, pequenininho de sete anos. E eu, me jogou longe, a outra menina jogou lá pro lado do fogão da casa da vizinha. A barreira desceu com muita força, destruiu a casa e já foi levando vocês? Foi levando. Aí eu peguei e me levantei, não podia levantar direito, só que o meu tava doendo. O meu menino com rasgão aqui na testa. E mãe, não deixa eu morrer não, não quer que a Gabi morra não, mãe. Se ela morrer eu morro junto, a minha de 13 anos também, mãe. Cadê a Gabi? Cadê a Gabi? Eu só escutava o choro do meu menino pequenininho de sete anos. Naquele momento a Gabi, ela tava consciente ou ela já tava desmaiada? Acho que ela já tinha entrado em óbito já. Ela não se mexia pra nada, porque o peso todinho foi em cima dela. Mesmo assim, no momento daquele desespero, todo mundo foi levado pra UPA? Todo mundo. Primeiro foi ela e meu menino pequenininho. Depois eu vim aqui na casa da minha irmã, ela não tava, aí fiquei lá embaixo. Aí quando os vizinhos viram o meu pé e o pé do meu menino também, aí ela veio subindo. Eu peguei e disse a ela o que tinha acontecido. Aí a gente foi levada lá pra UPA da Lagoa. E agora a senhora já recebeu alta, tá aqui na casa da família, juntamente com uma filha, não é isso? A Grazie, ela tem quantos anos? Tem 13. 13 aninhos. Mas o de 12 e o de 7 continuam internados? O de 12 ele foi fazer uma tomografia, que ele tava sentindo dor na cabeça e vomitou três vezes. E tá com o maxilar dele doendo. E o de 7 anos ele vai ser liberado de 7 horas. Como é o nome do mais velho de 12 anos? Gabriel Antônio da Silva. O Gabriel Antônio da Silva, que foi transferido pro Hospital da Restauração? Foi. E tem o mais novinho que tem 7 anos, como é o nome dele? O Guilherme Antônio da Silva. Tá na UPA ainda? Na UPA com o pai dele e meus irmãos. Em observação? É. E agora você, pra amanhã, o que é que tá pensando? Porque o corpo da tua filha permanece na UPA, é isso? Permanece. Será que vai ter condições amanhã de buscar uma liberação? Meu marido que vai arcar com tudo, porque eu não tenho coragem não de ver minha filha, não. Maria da Conceição, a informação da Prefeitura de que a casa tava interditada desde 2016, e de que o proprietário, inclusive, chegou a ganhar um apartamento em um conjunto. Mora lá no loto 56. A senhora sabia de que a casa tava interditada? Interditada, ele não falou não. Que alugou? Alugou, eu pagava 300 reais, eu não, meu marido. A senhora acha que ele merece algum tipo de punição? Merece. Eu perdi uma filha, 17 anos, a flor da idade. O que é que ela gostava? Ela gostava de muita coisa. Tem minha sobrinha aí que ia pra escola com ela, só chamava dela minha gorda, minha gorda. Tava estudando, ó, Gabriela. Ela ia fazer terceiro ano, ia terminar. Fazer faculdade, sonhava? Ela queria ser delegada. E como é que a senhora encara ver os sonhos desmoronarem juntamente com a barreira? Foi interrompido. A filha da minha filha. Eu tenho somente três, só. E meu esposo ainda vai dizer que o culpado sou eu. Nem perguntou se tu tá viva, se tu tá morta. Você quer indicar um problema particular, né, dona Maria? Não encaro ainda. Era meu pé e minha mão. No momento a senhora tava preparando alimentação, almoço da... Eu tinha pensado, salsicha, que ela gosta de salsicha. Ela tinha feito um almoço? Já tinha feito, ela ia almoçar. Deu tempo? Deu não. Nem eu, nem meus filhos, nem ela tinha almoçado. Eu esquentei feijão, fiz arroz. Ou seja, salsicha podia ter almoçado e não deu tempo. Há quanto tempo a senhora tava morando nessa casa? Eu acho que ia fazer três meses. Três meses. Nesse período, a senhora recebeu alguma visita de órgão público pra informar que a casa tava interditada? Auxílio moradia pela... É, coisa de Recife. Quando eu morava lá em cima. Aí caiu a barreira, aí atingiu minha casa. Aí eu recebo duzento. Na prefeitura do Recife, a senhora recebe um auxílio moradia? É, em maior casa que pagava. E tava usando esse dinheiro pra pagar a casa? Meu marido que pagava. O dinheiro que eu pegava do auxílio moradia era pra comprar alguma coisa pra dentro de casa. E agora? A senhora, lógico, tá bem amparada aqui com a sua irmã. Mas e o que é que pensa em fazer amanhã, depois, semana que vem? Eu quero somente punição, porque eu perdi uma filha. Isso é difícil. Os filhos que estão internados ainda, eles já souberam da perda da irmã? Não, nem Gabriel e nem Guilherme. Guilherme pensa que ela tá na UPA internada. E nem Gabriel. Somente eu, quando eu cheguei lá, a assistente social me chamou e disse. Eles fizeram o impossível pra trazer minha filha de volta. E não conseguiram. Então, a senhora foi a última a ser socorrida? Foi, eu e meu menino, e Graziella. Deu a preferência, claro, ali naquele momento, mesmo ferida, a senhora só queria ver os filhos sendo socorridos? Eu ficava direto perguntando a Murilo e o Murilo, acho que ele tá aqui. A senhora percebeu na hora que a Gabriela tava mais grave? Dava, eu ficava perguntando, Murilo, cadê minha filha? Não foi, Murilo? Socorre minha filha, Murilo. Salva ela. Salva ela e Guilherme, Murilo. Pai, não deu tempo, não. Perdi minha peixita. Perdi pra sempre meu anjo. É claro que a gente sabe que a senhora tá emocionalmente abalada, mas como é que a senhora tá fisicamente? Tá doendo as pernas, tá precisando de um medicamento? Na UPA passou, aqui tá ponteado, pegou três pontos e aqui eu faturei. Levou três pontos no pé esquerdo? Pé esquerdo e no outro eu faturei. Faturou o pé direito? Oi. Por isso ali a botinha imobilizando. Tinha com gesso embaixo. A tala, né? É. Mas dor nesse momento a senhora não sente? Só sinto naquele pé porque a anestesia vai passando e vai doendo. Tomou uma anestesia e aí com o passar do tempo, claro, o efeito vai indo embora, aí tá começando a ficar dolorido. Dolorido. Mas a dor, de fato, é essa dor interna no coração que a senhora tá sentindo? A senhora vai se embora. Dona Maria da Conceição, né? Tá muito abalada, Ciro. Não é pra menos, né? Ela que é jovem, 36 anos, dona de casa, quer dizer, uma vida toda dedicada para os filhos e perde a mais velha com 17 anos de idade. De maneira tão trágica, né? Dona Maria da Conceição, a gente tá aqui ao vivo. Lá nos nossos estúdios estão o Ciro Guimarães, o André Stanislau. E é claro que todos, nesse momento, eles querem entender o que aconteceu e o que poderia ter sido feito para evitar. Então a gente vai até o estúdio para ouvir o Ciro Guimarães, né? A respeito dos questionamentos, das dúvidas, Ciro. Fica à vontade que a gente tá aqui ao lado da família. É isso mesmo, Tiago. A gente lamenta, primeiramente, a morte dessa garota de 17 anos, a Maria Gabriela de Souza, que morreu ao dar entrada na UPA. E o que eu pergunto agora, pra você perguntar a essa mãe que tá sofrendo depois dessa tragédia, é se a Prefeitura já tinha ido lá, se a Defesa Civil já tinha ido lá, dizer pra família, sai daí porque a barreira vai cair. Isso já tinha sido feito ou foi todo mundo pego de surpresa? O Ciro Guimarães, dona Maria da Conceição, quer saber se, nesses três meses que vocês estão morando na residência, se a Defesa Civil de Jaboatão ou a Codesip já esteve por lá pra dizer, opa, essa casa tá condenada. A senhora sabia disso? Alguém te alertou? Te alertou oficialmente? Não. Só chegou na outra casa do vizinho, que o vizinho tá pra ganhar um apartamento também. Mas lá onde eu morava, não. A senhora, nesses três meses, viu movimentação de Defesa Civil por lá? Não, só da casa da vizinha, que ela ganhou um apartamento, em dezembro ela vai ganhar. A senhora via a Defesa Civil na casa da vizinha e em nenhum momento bateram na tua porta pra dizer que a tua casa tava interditada? Não, porque disseram que não podia ir lá se eu fizesse o cadrasto pra ganhar um apartamento, porque ele ganhou o dono da casa. Não, mas que não fosse pra ganhar apartamento, mas pra te alertar. Aí não tava no nome da mulher dele, não. No nome dele não, tava no nome da mulher dele. Pronto. Dona Maria da Conceição, né, Ciro? Vamos deixar então ela aqui, descansar um pouco e ficar ao lado dos parentes. A gente tem a nota oficial da Prefeitura informando o seguinte. A superintendência da Defesa Civil de Jaboatão informa que o imóvel localizado na rua Alto Santa Isabel, número 38, em Jardim Monte Verde, havia sido interditado pela Defesa Civil do município de Jaboatão, em 2016, por oferecer risco aos residentes. Na vistoria, realizada do ano passado, a proprietária da casa continuava no imóvel. E aí foi determinado pela Prefeitura que ela saísse, tendo sido contemplada essa proprietária, com um apartamento no residencial, fazendo a sua suna no bairro de Muribequinha. Ou seja, a casa que desmoronou e terminou levando a vida de um adolescente, deveria estar fechada, internitada ou até mesmo demolida, né, Ciro? É esse o questionamento, Tiago, que a gente faz. Se não era para essa família ter saído antes dessa tragédia que matou a Maria Gabriela de Souza, de 17 anos. Essa mãe, né, lamentando aí a morte da filha mais velha, por pouco, uma tragédia maior não aconteceu, aí em Jardim Monte Verde, em Jaboatão dos Guararapes.